Você mostrou a técnica que ele vai, você vira daqui para lá e já vai para o jujiga também. Ah, tudo bem. Agora, quando você tem um aluno que chega destreinado ou gordo, ele não consegue, é o normal. Menino, põe esse joelho aqui no chão, põe, agora põe a mão atrás, mais para lá, mais aberto, não para frente, mais aberto, agora vai raspando o joelho por trás da cabeça dele, agora você sobe, está dando para entender? Eu não posso, o cara está lá embaixo e partiu do que o Nogueira fez, eu tenho que chegar nele, mostrar para ele, ele tem que entender e executar. Com o tempo, ele vai chegar nisso aqui. Muitas vezes o professor não consegue ensinar, fica aí, fica aí. Ou o aluno não consegue fazer. Ajoelha nele outra vez. Também, põe a mão lá em cima dele. Assim, também dá para ir para o jujim aí. Vai para o jujim, prendeu bem o braço, corre para lá. Também dá, dá. Mas novamente, moço, olha, pega, segura bem o braço em você. Põe a mão no chão. Vai com o joelho raspando por trás da cabeça dele. Estão entendendo? Volta. Isso aí chama processo pedagógico, didaticamente, chegar onde o aluno está e não ele chegar onde eu estou ou onde o grande executante está. Agora, outra coisa, quer ver? Põe a mão no joelho outra vez. Olha, Mangueira. Pega o braço dele por dentro. Pega assim na sua mão. Põe o joelho na cara dele. Agora, traz aí. Também dá a chave aí. Outra vez. Essas coisas eu estou perdendo, viu? Vejam que daqui a pouco eu não lembro mais. Ou então, olha só. Esse cara que está embaixo é muito forte. Ele meteu a mão lá nas suas costas e vai se trazer para baixo. Em vez de você resistir. O joelho está na barriga. O outro vai no pescoço. Vai para frente. Vai esticando. Olha. Chave. Não faça a conta. A não ser que você... Moleza. Ele está e eu estou ganhando. Pum. Se ele puxa mesmo, acompanha. Vai para ele. Faltou falar essas coisas na outra aula. Me perdoe, viu? Tudo bem? É isso aí. E lembrar sempre. Uma coisa é executante. Outra coisa é iniciante. É aquele que está gordo. É aquele que está destreinado. Não podemos realçar isso mesmo. Nós temos... Não, filho. O processo é assim, olha. Você vai, vai, vai. E chega lá. Tá bom? Vai. Nogueira lembra de fazer Yoko Sankaku? Você lembra? Vai. Faz. 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 Frente para ele. Fechadinho. 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 Uma mão na faixa, uma mão na gola. Faz o desequilíbrio. Para. O joelho de lá entrou bem aqui. E o pé de cá entrou bem aqui na axila. Estão vendo? Vai, vai, André. Tudo bem, André? Uhum. Estou filmando o pé. Tudo bem. Agora, a mão de lá ele pega, o braço dele assim. Para aí. Vai olhar do lado de lá, André. Volta. Ele deu espaço, ele enfia a mão assim. Se não der, volta. Pega perto do cotovelo assim. Encha a mão. Não lá no fundo, aqui mesmo na frente. Assim. Encha a mão. Agora, você vai deitando. E vira. E acaba no. Yoko Sankakusha. Vai buscar o braço dele de lá. E traz para você. O ideal é pegar perto do cotovelo. Agora, quando você traz, fecha. Faz a pressão. Tudo bem? Todo mundo lembrou disso aqui? Todo mundo lembrou? Tá achando. Esse cara vem aqui. Vem mais perto. Lembrando outra vez. Nogueira fez direitinho. Ele não bateu. A mão esquerda do Nogueira vai. Ele abre um pouquinho a perna. Enfia e pega na gola o mais fundo que puder. Olha lá. O mais fundo que puder. Tá no Sankak. Agora. Novamente. Pressiona e puxa. Opção. Tudo bem? Muito bem. Muito bem. Se por acaso. Ele vai e pega na sesta dele. Ou na gola dele. Fechou. Bem fechadinho. Olha. Para você trabalhar melhor. E? Você lembra da chave aí? Olha. Outra vez. Está dando para ver? Nenhuma dúvida? Está pegando bem, André? Oi. Amiga. Eu também sei. Agora aí. Presta atenção. Ele não bateu. Ele é muito forte. Vai. Olha. Não. Não. Puxa o punho para você primeiro. Agora vai para lá. Tudo bem? Ele não bateu. Monta nele. Sem largar. Vai. Apela a perna lá. Faz pressão. Agora pega o punho de lá. Outra vez. Alguém não viu? Todo mundo entendeu? Parece um ombro aqui. Está demais. Demais. Esse detalhe eu estou esquecendo. Por favor. Façam. André filmou. Estudem. Esse aqui vocês não vão repetir aqui. Eu quero que vocês peguem na internet. Eu quero que vocês estudem. Que isso aí vai morrer. Cumprimentem-se. Vão tomar água.